Tá mentalizado. Ó, fica cheirando. Cada vez mais tá torturando a mente, deixa eu ver. Que é isso? Vai. Vai. Ó, Natanael conseguiu. Fecha o olho. Vai. Vai. Chuca. Eu não sabia. Salve, seres humanos. Tudo bem com vocês? Nós estamos de boa. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal, conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus caras. Miro Nildon, Keylor Vlogs, um youtuber para mais informações. Aqui na descrição. E é isso, família. O vídeo de hoje será um vídeo muito top. E será um pouquinho longo, então, ó. Nem vamos levar muito tempo. Já vai deixando o seu like. Se inscreva no canal. Vamos conferir uma das maiores aventuras do nosso irmão. Que chegou recentemente no Brasil. E, ó. Tá maratonando tudo, mano. Tá maratonando. Mano, é uma felicidade. Cadê? Fico emocionado. E sem mais de logo, deixa o seu like. Bora pro vídeo. Que Deus é muito, mas muito, ó. Interessante. Nossa, avião, mano. De Moçambique. Bora aí. Nathanael Guambe do canal Pedaço Africano. Este que é o meu, que é o teu. Que é o nosso Pedaço Africano. Exato. Eu tenho muitas novidades pra você. Quais são, Nathanael? Rio de Janeiro. Agora nós vamos pra praia. Eu vou andar de jet ski. Eu acho maravilhoso andar daquele negócio. E aí? Aqui, aquilo é... É coisa de vir, cara. É coisa de milionários. É coisa de milionários. É coisa de milionários, empresários. É coisa de patrão. É, porque aqui eu já ouvi que aluguer daquilo ali... Trinta minutos aí são dois mil, cara, gente. Viu só? Olha aí. Esse vídeo nós teremos... Pra quem pode. É, não é pra qualquer um, não. Um voo de que? De avião. Oh! Aquilo, acho que é aquela avioneta que vimos no início do vídeo. Vamos ter um voo de avião ainda neste vídeo. Praticamente é um dia milionário. É, dia milionário. Obrigado mesmo. Hashtag um dia eu sendo um milionário. Hashtag um dia eu sendo um milionário no Brasil. Uma filha que me recepcionou aqui no Rio de Janeiro que são... Um casal de amigos que tem um canal chamado Expedição. Que... Será que estão seguindo aí? Vocês estão a acompanhar como é que estão a ser essas aventuras aí? Agora vamos e vamos e simbora. Simbora. Vamos aí. Soltando essa parte. Bora. Tá aí o negócio, mano. Eu ainda tenho curiosidade desse negócio. O acelerador tá onde? Lá na mão. Parte de baixo. Acho que tá na mão mesmo. Na mão. Tipo moto, né? Uhum. Bom, vamos lá. Ei, tá aí o cara? Acho que vamos com ele do princípio. É, do princípio vamos com ele, é? Parece fácil o negócio. Tchatsuki. 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 Mano, eu quando vejo isso aqui nos vídeos de brasileiros, tipo videoclipes. Nossa, o cara fazendo manobras ali, ó. A vista desse lugar também é bonita, são residências, mano. Tchatsuki. Ah, quem acorda e diz a minha vista é o... É o mar, né? É o mar, né? Nossa, mano. Tchatsuki. Tá querendo lá? W passesu kn ministri. Tchatsuki. É muito bom! Como não? Nossa, mano! Será quanto de velocidade aqui? Nossa, mano! O cara tá aventurado, ó! Até bom é porque tem a GoPro Porque celular, meu amigo Seria até um pouco difícil, ó! Nossa, mano! É sério, essa vista é bonita, mano! É, até um pouco! Imagina quem vive nesses lugares aqui! Acorda com uma vista humana! É, uma vista incrível, ó! Aquele som do mar! A vida é linda! Ó! O cara vai pilotar! 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 Como é que é o negócio? Vamos pro Moçambique de jet ski! É, Moçambique de jet ski! Vai chegar já atorado! Tipo, ó! Vai chegar já não tem pele! Por conta da temperatura! É! 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 É isso aí! É! É! Não tem nada que pisar aqui, tipo, pedal! Acho que tudo é ali, ó! É! Chora um pau, garoto! Nossa! É! É quilometragem! É quilometragem! É! Tá dez! Doze! Ficou assustado! É! Ficou assustado! Tava se concentrando ali, na quilometragem do quê? Jete marambaia! É! Então, é tipo, aquela coisa na bike, na bike, você se concentra mais lá embaixo do que lá pra frente! Quando aprenda a andar de bike, assim! Eita! Já vai acelerando já! Só no Brasil, meu! Ó! Essa só é outra, meu! É! Uma coisa é outra! Nem como não! Nossa, mano! Eu tô a perceber que essa moto aqui não fica assim, ó! É tipo, mamãe, papá! É! Tem uma esqueta que dá um grau ali, tipo, tchum! Assim? Isso! Que coño comente! Que que é o pau? Eu vi o menininho, eu vi o menininho e eu pensava que era tal, fácil, fácil, fácil! Mas não é exatamente isso como eu pensava! Bom, amigos! Essa viagem aqui saiu pra nós muito barata, baratinha mesmo, porque são uns amigos aqui que nos convidaram, né? Praticamente... E ele tá tendo essa sorte, sabe? Pra caminhar aqui, custa mais que isso aí, custa quanto? Trezentos! Trezentos reais! Mas isso aí, custa trezentos reais! Então, praticamente, saiu o free pra nós! Então, trezentos reais trinta minutos, é isso? Trezentos reais trinta minutos! Trezentos reais trinta minutos! Trezentos reais trinta minutos! Trezentos reais dá milho! É quase o mesmo valor! Tipo aqui em Moçambique, quase! Tchau! 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 O negócio é vivo, oh! Não é pra mim, não. Muito bom. Agora é você que vai te mostrar. Nossa, mano! Bom, ele está abrindo aqui com uma faquinha, oh. O negócio é depois que a festa está dentro. Ah, prepara. Agora você vai pegar o limão. Pingar o limão. Vamos jogar o limão pingado. É, o limão pingado. Vamos, parceiro. Será que vai? Vai, vai. Vai, Netaniel. Vai! Parece uma árvore. Parece uma árvore. Ela fica agarrada nas raízes. É uma árvore. Ela se cria, entendeu? Mas é do mar. Do mar. Isso aí fica dentro da água. Ok. A raiz da árvore fica dentro da água no manguezal. E aí ela vem, gruda nessa raiz e cresce. Ah! Bem maior do que essa aí, né? É. Ó, tu gostou? É isso aí, gente. Oh, gostou! É! Você vai comer? Ela não gosta. Eu também não posso comer, não posso. Eu não sei. Talvez se eu gostar. Porque há que provar e gostar. Negócio vivo. É bem parecido assim. Só que ele cresce numa árvore. Grudado numa árvore. Chamada... Ostras. Ostras. Ó, o segundo aqui pra Kelly. Não, não. Vamos, Kelly. Tem que comer. Bora. Não, não, não. Vamos levar o celular. Ela não gosta. Acho que ela não gosta também. É, esse bicho é vivo, cara. Como é que ela falou? É tipo frango. Come. 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 Ó. Assim ele ainda tocar vai ser um pouco difícil, né? Vai. Vai, amor. Vai, amor. De vez. De vez. Chupa. Mas vocês me deram o maior. Ah. Tá criando muitas justificativas. Ei. Quero ver. Vai. 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 Não decepcione. Vai, amor. Desse jeito, até quando ela comer, vai ficar com nojo. Sim, porque ela já tá... Tá mentalizada. Umas horas depois. Ó. Fica cheirando. Cada vez mais tá torturando a mente. Deixa eu ver. Que é isso? Vai. 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 Ai, meu Deus. Ó, Natanael conseguiu. Fecha o olho. Vai. Vai. Chupa. Ai, meu Deus. Nossa, meu Deus. É só uma vez, ó. O bicho tá vivo, gente. É, amor. Ai, eu não consigo. Ai, eu não consigo. Não, não consegue. Tá tentando, mas ó. Não tá fácil. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É difícil. Você vai comer um bicho vivo? Eu, isso aqui, uma vez que todo mundo tá comendo, é normal, eu posso comer. Eu não sabia, cara. Ai, meu Deus. Quem teve a iniciativa de repente, assim? Espera aí. Vai, agora vai. Um, dois, três e vai. Ah. Ela vai comer. Ela vai comer. Ela vai comer. Sim. Quanto mais eles falam, a mente fica mais agitada. Não precisa. Ei, ah. Foi um alívio, Itani. Ela estava feliz. Precisa sim. Me pegaram de jeito. Ai, ai, ai. Assim, você não vai viver no Japão, né? Na Índia. Não vai conseguir viver. Eu vou ganhar. Será que comeu? Acho que comeu. Ainda. Ai, ai, ai. Ai, não vai. Tá vindo? Ai, ai, ai. Ai. Ai, ai, ai. Não, agora ele chega na boca. Não, 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 não. Não, não, não. Agora sim de sabor, agora. Agora já vai piorar. Agora vai piorar. Agora vai piorar. Não comeu nada. Meu Deus do céu, meu Deus. Ainda fica engraçado ficar vendo ele. Vamos, vamos. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Mas eu acredito que ela não sentiu exatamente o sabor da coisa. Aham. Ai, ai. 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 Normalmente, mano. Normalmente, mano. Ah, mano. É por isso que eu tava a falar. Pra provar aquilo ali pra nós. Vai ser uma coisa. Bem. Eu lembro o lino. Opa. Parece o senhor presidente. É. É. A senhora... A senhora... A senhora presidente na... Como se chama, mano? É aberta. Tá na hora. Tá na hora. Nossa, mano. Eu sou aberto pra vocês. Eu tenho muito medo da altura, família. É que não é muito. É assim, não é? Ah, mas faz sentido. Eu tô com medo que vocês nem imaginam. Que é isso? Aquela coisa. Já ouvi boatos de balança tanto que... Ah, vale a pena. Não, não. Um conselho. Anota aí. Quando estás pra experimentar algo, evite buscar bastante as coisas negativas. É. Nos comentários. Oh! Não vai conseguir, não. Amigos, o avião que estava em cima é aquele... Os alunos que estão a ver. Uhum. Deste lado temos o gesto aqui. Perde, bebê. Perde, bebê. Né? É destrução. Como vocês veem ali, tem um avião... Pra extensão... Opa! Helicóptero. É a primeira vez chegar num helicóptero. É. É. Pra nós é bem difícil chegar num helicóptero ou avião de perto. Se não for pra subir. Exatamente. Porque aqui não tem como você sair do aeroporto ou vir. Nem um museu que tenha essas coisas. Nem eu nunca cheguei perto de um avião. Ok. Oh! Avizam que não pode estar ali. Tanja. Olha só! Me imaginava que a hélice seria isso tudo. Nossa, é bem grande. Uhum. Muito topé. É. Parece um futurista. Olha, não tem... Oh! Ah! Bom, essa aqui é pra quem gosta muito de aventurar... Não, são essas que tiram aquela fumaça. Parece. Onde este voo é somente pra realizar saltos, né? É. Parece. Parece. Parece pra saltos, né? Saltou. E o paraquedas já abre. Para as portas radicais. Só abre. Tá bom. Vamos te encontrar no ar. Ih, ué. Saltar de paraquedas no Brasil. Maior desafio de vento. É. Mas eu tenho que saltar de paraquedas. É, eu quero esse desafio porque eu quero... Eu quero enfrentar o medo de eu ter medo de altura, tá já vendo? Então, se tiver a oportunidade de eu saltar de paraquedas com alguém sempre, né? Eu quero saltar... Eu quero saltar com alguém, depois com alguém, depois com alguém, depois sozinho. Ah, eu acho que uma... É, sozinho você vai ter que aprender bastante. Eu prefiro com alguém sempre. Talvez já se tiver prática porque, meu Deus do céu, aquilo demanda... É uma semana de aprendizado ali pra saltar sozinho. Ih, mano, eu não enfrento isso. Isso. Radical. Brincadeira, gente, né? Eu tenho medo de paraquedas. Oh, saltar no meio do nada, sem nada. Confiar numa cordinha. Uma cordinha aqui. Senão, sei lá... Deshabilitar aquelas paraquedas. Pensa que nem eu. Tenho medo da altura. Só não quero falar. Medo da morte, né? Medo da morte. Todos nós vamos morrer. Mas sim... Dá medo. Antecipar a morte. Mas eu tenho que levar um dia só pra tirar esse medo. Ih, meu Deus. Só desse pequeno medo que eu tenho de saltar. É, eu também. É o único medo que eu tenho. Vou dizer assim... Que eu fico, tipo, tremendo. É a altura. Do resto, mano... Ah, não tenho medo de... Não tenho medo, não. Mas a altura... É, eu não tenho muito a comentar, né? Eu nunca pensei em saltar. Ih! Eu não tenho medo, não. Ih, esse também. Não. Netas pequenas, né? É... 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 Não me lembra Top Gun Maverick. Ainda não funciona. Olha... Experimental. Olha só. Não parece aqueles desenhos animados, ó? É, parece. Tipo... É... Parece rosto ali em frente. Parece rosto. Quanto os dois vai comigo neste voo. Aquele vai estar te acompanhando porque o Perciso tá pegando aqui. É... É, tá com medo. Olha a desculpa. Olha a desculpa. Eu tô com medo. Não, rapaz. Eu já comi uma... Tive que beber água pra bicha descer. Agora eu vim botar no avião. Vamos, cara. Meu Deus do céu. Vamos matar uma mulher aí. Olha só. De medo. Super tranquilo. Tá tranquilo porque tu não vai. Tô todo enjoado de voar. Conta outra, meu amigão. Tô enjoado. Gostei dessa. Tô enjoado de voar. Eu vou acompanhando vocês. Ah, tá. Filhando e tal. O que que vai filmar aqui vocês vão falar? A cara lavada. Então... É isso aí. A cara lavada. Bora? Ah... Quero estar em casa. Que eu gosto de matar um fogo. Um fogo. Que eu e Natanael vai por fogo. Eu quero ver vocês ouvir. Eu quero ver vocês ouvir. Eu quero ver vocês ouvir. Eu quero ir pra minha casa. A gente... Cara, você vai ver sua cara de cima. Você vai ver sua cara de cima. Você vai ver sua cara de cima. Não. Tem, mano? Eu quero ver vocês rapazes. É cara... Nossa, o cara é um bom filósofo. Não é só. Nosso amigão é um bom filósofo. Olha só. Vocês vão ter uma vista linda. Vocês vão ver Andres dos Reis. Aham. Vão ver o Requeio. Barra da Tijuca. Vai ser lindo. Barra da Tijuca. É. Barra da Tijuca. É Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. É no ar. É no ar. Foda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero ver já. Você vai, sim. Me desce. Vamos desce. Ai meu Deus. Nossa, tem um negócio tão leve assim que empurram. Acho que sim. Então dá mais medo de subir. Acho que quando o tempo não está bom, não pode subir. É. De leveza. Não, eles estavam com muita justificativa pra nós subir, mas vai lá. Vamos lá. Quero um momento já. O que? Nossa, é que vai pilotar, hein? Ah, que raro. E olha aqui, nem quero passar daquela liga. Ah, nem quero sair. Hoje estão a fazer, ele enfrenta muita coisa, sabe? Aqui ele acaba de aterrar, né? Aterrizar. Esse voo foi fracassado, então ele deve recomeçar. Estava vindo bem. Deve recomeçar. Até porque se estiverem a assistir a esse vídeo, eu quero dizer que esse voo foi realizado. Porque senão eu estaria morto, né? Por respeitar. Vocês assistirem a esse vídeo enquanto o voo não foi realizado. Agora vamos à segunda tentativa deles, né? É um piloto... Vamos. Ah, esse aqui tá bem rápido, vai subir. Ó, já foi. Chora, pá. E olha a minha cara de... Mas essa tá a falar o quê, bebê, bebê? Será que essa tem horas de voo mesmo? Isso quer dizer que tá bom, né? A gente não... Tá bom. Tá aí. Espera, espera, espera. Um e três provavelmente pra fogo, mas como o vento. Agora, aparentemente, está com a forma, a gente pode decolar de qualquer uma das cabeceiras. Nossa, ela é experiente, hein? Vamos lá. Aqui está a aeronave que eles vão estar fazendo um voo panorâmico. Já foi abastecida com ave gás. Tive tudo controlado, tudo tudo bom ali, hein? Uhum. Apreciando de subir, Major. Não, você tem que ir super acordado. Você e a Kelly aí. Tentando ser um pouquinho rápido. Pode subir, Mo? Meu Deus, o ser humano tem medo de morrer. Olha o que a Kelly falou aqui. Diz assim, não é melhor sem cinto, porque qualquer coisa vamos pular. Meu Deus! Melhor sem cinto. Pular pra onde, Jão? Vai pular pra onde? Nossa! Vai pular pra onde? Vai pular pra onde? Não, é melhor sem cinto que a gente, qualquer coisa a gente vai pular. Não pode ir aqui, Nataniel não vai não. Nossa, olha a cara dele! Agora falaram que Nataniel não vai. Tá. Tá bom? Tá bom. Tô no lugar de pisar ali. É lá. Pisa lá primeiro pra subir. Isso. É, segura aí. Olha lá. Pisa. É isso, na parte do Marçal, comandado. Aí deu ser muito bom do lado. Muito bom. Isso aí. Deve ser incrível. A gente, Nataniel já tá embarcando aqui com a nossa comandante Ana. Quero de estar aqui no fundo. Gente, Deus acompanhe. Vô, vô. Ele de fora. Ele de fora aí. Tá bom aí. O cinto. O cinto. Dá de chão aí, Nataniel. Não é melhor com a cinto que quando a gente... Essa foi terrível. Pode fechar? Pode? Pode fechar. O trem está aberto aqui, velho. É, pá. Ó, tem que ter alguém fora pra trancar melhor, não é isso? Uhum. Aí não sai. Eu morri ali dentro mesmo. Não pensem na morte, nessas coisas, não, cara. Pode ganhar. Esse negócio... Eu já percebi que o negócio de assistirmos tantos filmes... Já temos medo da própria realidade. Tanto os filmes e os desenhos animados aí. Vou afastar aqui. O motor já está on! Eita, Nataniel! Vambora! Eita, Nataniel! Ainda estou aquecendo o motor, Vambora! Todo mundo quer brincar com ela que se por acaso o voo der certo, ela vai embora. Moçambique, não certo? Nossa, daí pra Moçambique? Espera aí que pararam em quantos países pra abastecer? Fone? Fone de ouvido pra gente se comunicar? Uhum. Ah, é para conseguir ouvir um do... Câmbio! Coronel, nós estamos embarcando... Estamos para... Depolar! Câmbio! Meu Deus! Mayday, Mayday! Mayday, acho que é marinha, pai! Mayday, Mayday! A aeronave já está ali na frente, Pronto para acessar a cabeceira da pista Para fazer a decolagem Ah, não! Nessa linha reta, olha! O vento está a favor de nós Câmbio, amigo! Entendido, entendido! Vai ao leste que está soprando ao sudeste Entendido! Estou comprando, estou comprando a... Aterragem? É! Pronto para decolar! Câmbio! Câmbio! Vamos acelerar um pouquinho para poder! Câmbio! Câmbio! Oh! Ainda usa manual! Um procedimento! Para não se esquecer de nada! Oh! Câmbio! 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 Nossa! Entrando na pista. E lá vem ele, gente. Estão aí, ó. E lá vem ele, pessoal. Será que vai bater da hora? Tipo, da primeira, assim? Acho que vai. É, vai. A velocidade é boa. Olha os jornalistas aqui fora. Gol! Foi! 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 Vamos embora! Eu quero ver aqui em frente. Como é que ela controla, né? Ainda? Ah, aí. Já levantou. É, só é outro lá. Ah, não mostrou quando ela puxou aquele guincho, sei lá. O sol. Nossa, mano. Que experiência, mano. Que experiência, hein? Vamos pra eles, que eles venham curtir uma linda imagem do nosso Rio de Janeiro. Olha aí. Ah, ele... Ah, olha aí. A gente mantém até quatro e quinhentos pés, ok? Quatrocentos pés. Oh, tem quem anda a comunicar com ela lá do outro lado. Tem muita coisa ali. Nossa, muita coisa. Acho que ele encontrou... Nossa, a vista. Eita! Chora o pau! Nathanael do céu! Chora o pau! Chora o pau! Curtindo a vista. Olha lá a vista, lá. Aqui as casas. Mas, sinceramente, eu percebi que ao viar um decolar, eu ficaria com medo, tipo, naquele momento. Alguns falam que até o estômago embrulha naquele momento, tipo, oh, é... Você aqui não deve comer muita coisa, mas não tem nada. É, alguns falam que é como se as coisas que você acaba de comer, tipo, fujo. Nossa, eu aqui... Pô, estão aí, estão aí, estão bem. Pô, estão chegando depois de duas horas de voo... Horras! Horras de pegar por causa do som. É. Horras! Faz sentido. Quando eles... O sol. É, o sol tava mais pra lá. Uhum. Agora tá do outro lado e... Ah, eu já fiquei... Tá vendo? O avião tá mais ou menos assim, nossa, meu. Perto das casas, é. Eu acho que é a parte onde mais dá medo. É. Já lá em cima já dá. Nossa, eu acho que é a parte onde dá medo quando já está aqui. Nossa, quando já está na terra, mano. Terra é uma maravilha. Eu acho que mesmo pra Peloto, cada viagem assim é uma maravilha. É um milagre. Quero ver qual é o depoimento da Kelly, do Nathaniel, sobre... Não, essas são coisas que não podem falhar. Uh, meu Deus, abençoe. Muito ruim. Mas eu acredito que talvez tenha algum paraquedas ali dentro. Ah, é, ó. Mas eu acredito. Delta, delta, delta. É. É. É, são os filmes, tá? Já vêem o que os filmes fazem. Na pista. Comandante, Nathaniel. Comandante, Nathaniel. Ah, isso aí. E aí, gostaram? Gostava. Às meia. Ah, eu acho que... Os fones, né? Os fones... Aquele barulho da aeronave nem dá pra sentir. Só em top, viu? É. A gente não assusta. Mas tá legal. E a vista, bonita? Bonita mesmo, bonita. Nossa. Pô, eles estão vermelhos do Nathaniel. Pronto. Ah, pelo menos vai nadar um pouco até ser resgatado. Né? Né? Pra quem não sabe nadar... É. Boia. Boia. É, mas foi top. Foi. Ele me perguntou algum problema com ele. Tá com algum problema em cima, que o negócio tá ligado. Ah! Ah! Uma volta pra poder pegar a pista. Mas tem uma hora que ele abaixa muito, cara. É. É, não é só pra dar... Abaixa muito. Fica muito embaixo. Parece um negócio que tá assim demais. Aí eu falei, Patrícia, olha como é que aconteceu isso. Aí. Algum problema aí? Tá acontecendo alguma coisa? Não. Medo. Pra tudo que aconteceu era pânico já. Eu filmei, mas não sei o que foi que eu filmei não. Tá nervosa com medo do negócio cair. Cair de cadeira. É. É. Perfeitou medo. Medo acaba quando... Não sei, ela sobe, né? É. Exatamente. Sabe o que é o medo? Tenso. É quando eles param na cabeceira da pista e pegam autorização. Fica ali um tempinho ali, ó. Aí você fica tensa. Não, mas aquela foi rápido, não demorou. Ah, pegam autorização pra decolar. Meu medo foi na hora que o negócio tava assim, a asa na coelhava falar. Aí eu falei, rapaz, esse negócio tá errado, né? Então esse foi o voo de hoje. Muitas aventuras hoje. Muito, muito bom. Graças a Deus deu tudo certo. Exato. Uma menina de vinte e quatro anos nos fez subir lá em cima. Vinte e quatro anos. Foi bom, né, meus amigos? Enquanto eu falo, olha só. Tem um treinamento aqui ao lado. Nossa, mano. É engenheiro do homem. Eles só estavam treinando, né? Só estavam treinando, né? Só estavam treinando para poder ser profissionais. Um dia. Muito mais profissionais. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no próximo. E tamo junto. Chorupau. Chorupau. Vídeo massa. Vídeo top, família. Vídeo top. Nosso irmão tirou, quebrou um daqueles meses. Falta um pouquinho. Oh, Nataniel. Eu sei que você vai ver esse vídeo. Falta paraquedas, parceiro. Paraquedas. Vamos nessa. Eu vou mandar mensagem até hoje para ele. Eu, Nataniel, paraquedas, parceiro. Vamos aí, que nós estaremos a torcer. Desafio para Nataniel. Paraquedas, mano. Paraquedas. Eu acho que eu quero bastante. E será uma das coisas que vai me tirar o medo da altura. Se eu saltar uma vez de paraquedas, meu amigo, já está. Nós queremos saltar mais vezes. É, vou quebrar todas as barreiras. Todas as barreiras. Chora, Paulo. A sensação do avião está mais ou menos assim. Meu Deus. Na decolagem, assim? Na decolagem. Tipo assim. Desde a vez já meio inclinado. É o que mais assusta. Enquanto já está no ar. A atirar. A atirar. A assustar mais. É. Tem razão. Aquilo quando falou aqui. Quando o negócio fica assim. É. Imagina aqueles que fazem aquelas manobras assim. Agora vira. Nossa. Os gays ficam, né? Os gays radicais. São tantos mesmo. É. Mas é isso, família. O vídeo ficou longo. Não se esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Vemo no próximo vídeo. E até lá. Que Deus abençoe a todos vocês. E que possa vos trazer sempre aqui nessa maravilhosa família. Obrigado, meus queridos. E um forte abraço. Nataniel. Paraquedas. Hashtag. Nataniel. Paraquedas, mano. Fuuu.